Olha só como é a simples função composta. E eu nem vou te explicar o porquê, para que serve em nada. Se eu pedir para você, calcule f de g de x. Se quando era f de 1 eu colocava tudo que... Deixa eu pôr na mesma cor, que aí não vai ter erro. Não tem como você errar. Não tem erro na mesma cor. Eu troco f aqui, aqui. Se eu falasse, quando eu falo para você f de 1 você põe 1 onde tem x. Quando eu falei para você f de 2, você pôs 2 onde tem x. Quando eu falei f de 10, você pôs 10 onde tem x. Se eu falei f de g de x, você vai pôr o quê? g de x onde tem x. Só que, quem que é g de x? g de x é x ao quadrado menos x. Mais um. Quanto que dá isso aqui? 2 vezes x quadrado, 2x quadrado. 2 vezes menos x, menos 2x. Mais um. Acabou. Sua primeira função composta está resolvida. Não tem segredo. f de 1 eu ponho 1, f de 2 eu ponho 2, f de g eu ponho g. É g de x. Quanto vale g de x? x ao quadrado menos x. É só isso. Abra o seu irmão. Na minha faca, para. Não inventa a moda. É a mesma coisa. Função composta, função composta. É a mesma coisa. E aí